Música Yuri, eu comecei no Simões Filho, Salvador, região matropolitana de lá. Acabei passando pelo Havaí, disputei uma Copa Santiago e vim parar no Grêmio. Gustavo, acho que os melhores conselhos são aqueles que gostam da gente. Então a nossa mãe, estão vendo alguns nossos empresários, os que gostam mesmo. A gente tem que seguir os conselhos bons deles. Schindler foi a partida contra a LDO, que eu pude fazer o gol da classificação. Moselle, acho que está sendo agora. Acho que estou em uma crescente muito boa. Está dando tudo certo e espero crescer mais ainda e que as coisas deem certo. Diego, no começo eu fiquei um pouco nervoso, mas depois esse nervosismo foi se tornando tranquilidade. Acabei fazendo um bom jogo, não foi o resultado que a gente esperava, mas acabei fazendo um bom jogo. E quero que as coisas aconteçam da melhor forma possível agora no Grêmio. Vitória, foi muito importante. Acho que eu não estava me sentindo totalmente bem, mas eu fui. Acabei no decorrer do jogo me sentindo bem. Fui confiante e acabei fazendo um gol. Wesley, acho que é coletividade. Acho que a gente não pode ter vaidade no grupo. Todo mundo tem que estar unido, focado e querendo sempre a mesma coisa. Júlio, acho que sim. Acho que a gente tem que se unir cada vez mais quando as coisas estão dando certo. A gente tem que focar entre a gente para que as coisas continuem dando certo. Emily, foi muito bonito. Eu nunca tinha visto a coisa daquela. Para mim foi uma surpresa. Espero poder ver mais vezes. Vivi, eu nunca deixei, nunca escondi o meu desejo de jogar em um time da Europa. Mas acho que tudo acontece no seu tempo. Se eu for, eu vou ficar aqui. Vou ficar com muito prazer, muito lisonjeado em ficar sempre aqui no clube. Como muitos já ficaram. E para mim seria muito bom. Léo, acho que tem muitos volantes bons, né? Acho que eu estou fazendo um papel decente. Espero um dia chegar lá, acho que eu não sou o melhor ainda. Espero um dia chegar lá. Muito trabalho, com muito esforço. Mário! Acho que a gente faz um sorteio. Qualquer um que cair está bom. Acho que os três são muito bons. Fala, galera. Muito obrigado pelas perguntas. Fiquem com Deus. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri